Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro tirando as suas dúvidas. O e-mail está aí no seu vídeo, mktporvocêrubaterra.com.br. Mande todas as suas perguntas para a gente e nós vamos respondendo na medida do possível. E se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, porque a gente já está terminando praticamente, está tudo no portal do SBT Interior, ok? As nossas receitas, atividade física. Hoje você teve o depoimento de uma pessoa que perdeu mais de 30 quilos. Vale a pena você acompanhar. E olha só uma das perguntas de hoje. O que é tensão ocular e por que é importante medi-la? Quem responde para você é o oftalmologista Dr. Cláudio Vieira. Bom dia, Dr. Cláudio. Tirando suas dúvidas, oferecimento? Clínica Sanpol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Previna-se. E Visar Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Olá, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre tensão ocular. O que é tensão ocular? Dentro do nosso organismo, cada cavidade apresenta-se uma pressão. Dentro do tórax, temos a pressão necessária para manter o tórax. Dentro do pulmão, temos a pressão necessária para manter a pressão dentro do pulmão. Dentro do olho, nós temos a pressão intraocular. E nós temos dentro das artérias e das veias a pressão arterial. A pressão do olho é necessária para que ele se fique formado, fique hígido. Ela não pode ser alta e não pode ser muito baixa. A média da pressão intraocular hoje fica entre 10 e 12. Até 18, até 21, a gente considera-se normal. Ou seja, paciente que não tem glaucoma, não tem doença glaucomatosa, pode chegar até 20, por exemplo, 21. Mas paciente com doença glaucomatosa, não. Tem que se controlar e deixar essa pressão mais próxima de 10. Tensão ocular significa o quê? Pressão intraocular. Todos nós devemos verificar a pressão intraocular a partir dos 40, 42 anos de idade. É claro que se você tem história familiar de glaucoma, você tem história familiar de pessoas que perderam a visão por aumento da pressão. Então você deve verificar a pressão a cada 6 meses. É claro que a pressão intraocular ou glaucoma é mais comum nos pacientes da raça negra, em pacientes com história familiar de glaucoma, em pacientes com retinopatia diabética ou diabetes e pacientes com doenças intraoculares. Então todos nós, na fase adulta, devemos verificar a pressão intraocular. Porque se ela sobe, isso pode causar um dano no nervo óptico, se tornar uma doença glaucomatosa, uma doença do nervo óptico, e aí perder a pressão, perder a visão. Perdão. Então todos nós devemos verificar a pressão intraocular na fase adulta todos os anos, certo? É claro que tem crianças que nascem com glaucoma, e aí deve-se controlar. Como a gente observa o glaucoma na criança? Normalmente a criança com glaucoma congênito, o olho dela começa a crescer. A gente fala que é o olho de boi. Ele começa a ficar grande. Então os pais devem ficar atentos e levar no oftalmologista. Na fase adulta, a partir dos 40 anos, verificar a pressão. Se tem história familiar, deve-se verificar a pressão intraocular todos os anos, ou cada seis meses. E na criança, se observar algo diferente, sempre procurem um oftalmologista. Ele é o único médico, o único especialista responsável pela saúde ocular. Obrigado, tenha um bom dia.